Bom dia a todos, bom dia pessoal, passando aqui hoje, já de volta da caminhada, né? Encontrei aqui uma planta que você pode saber qual é a planta que eu estou falando, né? Estou falando hoje da imbaúba. Aí você me pergunta, a imbaúba, a planta imbaúba, ela também é uma planta usada medicinalmente e a gente tem muito aqui na nossa região, né? Principalmente aqui na nossa cidade, a gente tem muita delas. Só mostrando aí para vocês, é uma planta que ela cresce muito, pode chegar de 12 a 15 metros de altura. E essas são suas folhas. Um pouco raspienta assim embaixo, né? Mas é uma planta que também tem os seus princípios medicinal e você pode fazer através de chá. E da imbaúba é usada as folhas. Claro, você usando com a quantidade correta, né? Ela irá fazer um efeito muito rápido, né? A imbaúba. E lembrando, pessoal, que para o vídeo não ficar longo, a gente está fazendo uma série de vídeos só com plantas que a gente tem aqui na cidade. O objetivo nosso é mostrar para o pessoal a questão das plantas que a gente tem aqui na cidade. Não adianta falar aqui de plantas que você não vai encontrar, vai ter que comprar nas casas que vendem produtos naturais, plantas. Então, várias plantas que a gente tem aqui na cidade, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Mas está aí, mais uma delas que a gente tem aqui. Uma espécie de planta muito procurada, né? A imbaúba. Muito fácil de identificar ela, né? Popularmente, o pessoal usa outros nomes. Mas o nome ideal dela, o principal dela é a imbaúba. Ok? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que serve a imbaúba. Vocês sempre cliquem naquela setinha onde vai mostrar a descrição do vídeo. onde vai estar lá falando sobre a imbaúba. Falando como preparar ela e tomar o chá dela. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa planta de hoje. Que tem aí os seus efeitos maravilhosos para quem quer tratar de um problema de saúde de forma natural. Não se esquecendo, pessoal, de sempre deixar o seu like aí no vídeo. Que vai ajudar muito o nosso vídeo se espalhar, né? Para outras pessoas assistirem. E essa foi a planta de hoje. A popular imbaúba. Onde você encontra aqui em quase toda a região. E aqui na nossa cidade tem muitas imbaúbas, né? Esse daqui é um pé ainda novo, né? Mas, como eu falei, ela chega de 12 até 15 metros de altura. Você tem aí a imbaúba em toda a região. Lembrando sempre usar as folhas. As folhas da imbaúba. Ok, pessoal? Esse é o nosso vídeo de hoje. Agradecendo a todos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E na descrição tem lá os benefícios da imbaúba para você conferir, ok? Até amanhã, se Deus quiser.